Procurar Procurar este amor que me estenda a mão e me encha por dentro Que pinte a minha vida de cor e evite os meus sonhos E que rompa por fi as correntes desta solidão Procurarei dar de mim essa rosa guardada que eu levo no peito Compartir as noites mal dormidas e os doces sonhos Vou partilhar contigo os segredos do meu coração Amor, senti Minha vida sem teu amor não vale nada Não me acostumo a não ter-te na minha cama É que eu senti Já não sei viver E é verdade Que eu passo os dias procurando e tu não estás Eu espero que venha a noite para sonhar E me acordo com mais vontade de amar-te Andar bem-te Andar bem-te Eu estou doente Andar bem-te Eu quero ter-te Andar bem-te Com o seu em ti Andar bem-te Eu estou doente Andar bem-te Eu quero ter-te Andar bem-te Com o seu em ti Eu procurei Arranjar forma ou explicação para aquilo que eu sinto Parece que o meu mundo para quando tu estás comigo Foste a tu quem me deu a força para continuar Sempre te amei Foi tanto tempo que eu tive sem tocar na tua cara Queria tocar-te mulher e dizer-te o quanto te amava Meu sentimento é eterno por ti ele não morrerá Amor sem ti Minha vida sem teu amor não vale nada Não me acostumo a não ter-te na minha cama É que eu senti Já não sei viver Termina aqui Acaba aqui a minha pobre vida Eu sento e os beijos não sou ninguém Não tenho saída Ando doente Andar bem-te Eu estou doente Andar bem-te Eu quero ter-te Andar bem-te Morro sem ver-te Andar bem-te Eu estou doente Andar bem-te Eu quero ter-te Andar bem-te Morro sem ver-te Eu estou doente Eu estou doente Eu quero ter-te E aí Eu estou doente E aí E aí E aí